O deputado estadual Tiago Amaral, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, participou em fevereiro da reunião do Colegiado de Presidentes de CCJs do Brasil. O encontro foi em Brasília, na sede da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Tiago Amaral, vice-presidente do Colegiado, defendeu a necessidade de ampliar os limites do que a Constituição Federal permite atualmente às Assembleias Legislativas. De acordo com o deputado, é preciso trabalhar na criação de leis melhores e mais alinhadas com as necessidades locais. O colegiado foi instituído, no ano passado, como um espaço de interação entre os presidentes e membros das CCJs, das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O objetivo é compartilhar experiências e fortalecer os parlamentos estaduais.